E aí manos, Rainbow Six Kuznex É nice Ai ai Protegiar, então eu posso difuse né Mano, eu nunca matei ninguém na Claymore Tipo, oficialmente, ninguém Quantas vezes tu já morreu? Nenhuma Hoje eu já morri há 10 vezes, não matei ninguém Só derrubei uma vez Eu já matei uns caras, eu coloco uns caras como Marotá Eu já matei alguns que pularam direto pra pular na Claymore Agora tipo, você colocar no caminho dos malucos É difícil, porque é muito fácil enxergar ela Tem pegado surpresa de colocar depois de porta Depois de janela, o cara pular e cair nela O problema é que o laser é mó trollhão né velho É então, é por isso mesmo Eu matei uma vez na janela da, tá ligado? Na casa lá, aquela janela que fica em cima da garagem Aham Depois os caras Marotá, eu coloquei uma Claymore embaixo daquela janela O cara pulou pra Marotá a garagem Caiu não É não, você tem que deixar em lugar que o cara pula né Não cai E ela demora, já teve vezes que eu pisei em área dela e ela não explodiu Eu tive tempo de recuar e atirar não Foi não, foi? Sim Mano, quando você vê a luz velho Não, eu acho que hoje eu tava jogando com o NoFax E um cara passou na Claymore e demorreu A Claymore explodiu nele e nem caiu A vez que eu passei na Claymore não deu nada Mas foi uma só também Depois disso nunca mais, aquele laser trombou É muito difícil né É o que? Não é bomba? Deve ser refém de novo né É refém não, é... Não, não é contente não Não precisa ir Vai proteger a área É contente? É É Nossa, o cara ficou o tempo todo nesse limite Pode ir caminho de minhoca? Pode ir caminho de minhoca? Não, eu ainda não achei Tem um maluco dentro da sala Tem um maluco dentro da sala que serviu Ah, achei eu contente Caralho Achei eu contente, tá tendo aquela salinha na frente da garagem né Preciso, rega, rega Odris, vamos na garagem? Na portinha ali Felipe Vou colocar uma Claymore em cima aqui Vai que eu pego o que? Tem um cara na porta lá, tem um cara na porta aqui ó Dois, dois, dois dentro Tá, tem ele por cima, relaxa Marquei um e o outro na porta Ó, marquei os dois aí, que estão aí Deixa eu olhar a garagem aqui, pera aí Já me deu o bocão já Eu tô em cima Muito bonito Os dois estão ali, eu não faço Eu vou dronar a garagem e não tem ninguém Odris, posso dar a cara? Pode, não tem ninguém Ele tá fechado lá também Vou botar fios aqui em cima hein mano BBT indo pela garagem Tô muito mute nessa porra Ah boa, você pegou Boa, boa Duda Dris, quer que eu estoure essa porra aí? Drisinho, fica aí, fica aí Duda aí mano Tomou o bocão mano Tô ouvindo o passe na esquerda aqui, Dris É o do dia Ah, Drisinho Ai caralho Da onde? Da onde? Da onde? Da onde? Cofre Eu não sei porque, na minha cabeça, eu tava de dock Eu apertei 4 pra puxar pro salinha do dock Tá acostumado Eu tirei a porra do shield Tá aí na sua esquerda aí ó Tá aí mano Mas tá aí, tá aí Dudinha, Dudinha, Dudinha Na direita, vai Ele tá tirando em você? Não dá nada, meu Deus do céu Deita, deita demônio Não, meu Deus do céu O que que tá fazendo Duda aí? Tá disputando isso aí dentro do caralho Vai Nofax, aí, aí, aí Fica daí, fica aí, só fica mirado Vai pela porta Ai! Da janela, da janela Viu pela janela, viu pela janela Toça cê Eu nunca vi os cara tão emocionando Mano, vocês falando, velho Você fica muito nervoso, velho Não, mas se eu não falo, se eu não falo O Duda ia jogar flecha na sua cara E ia morrer de costa, mano Eu tô segurando o botão, velho Tô segurando o botão Tô segurando o botão Se eu não falo, você ia virar pro Nofax Jogar flecha na cara dele, o cara ia vir Vai matando seus dois de costa, velho Gente, jogar com eles com o Pati Tem que ter muito controle Tem que ter Nossa, nossa, eu emocionei Tem que ter controle, porque puta que pariu Eu emocionei, eu emocionei Olha, eu vou te falar, eu não acreditei Eu não acreditei que aquilo ia dar certo, não Vamos por parte O cara atirando nele Ele pega e agacha de frente pra janela Que cara O cara não tinha entrado na sala Ele nem viu, ele não viu Aí o que que ele faz? Ele vara no lugar onde o cara não tá Aí ele entra e fica de costa pro cara Pra jogar uma flecha numa faixa Eu não vi o cara entrando por ali, velho Nossa, socorro Não, foi bom Duda Foi bom, foi bom Todo mundo fez cagado nessa partida Foi bom, foi bom O Drizzy também não me cobriu ali Falei, Drizzy me cobre, ele to cobrindo, morri É, não, eu tava de Blackbeard e fui puxar pro sol do Dock É, não, foi tudo bem, acontece Aí a equipe mais emocionada do Brasil Toma no cu Toma fax, toma fax Não, acabou 10 segundos Nossa, eu to muito batata, velho Não to soltando um drone Eu to com o C-Force aqui, relax Eu to com o C-Force aqui, relax Ah, tem que estar cobrindo o buraco Ai, a gente tem que espada, né A gente tá segurando o botão Segurando a granada, velho É, é frag, né A flash conta com o tempo, agora a espalha não tomou Não, mas é justamente cuidar o vento, velho Na hora que eu vi que ela não fax, eu segurei Nova gravação aqui Tá muito emocionado Do dia, do dia, do dia Ah, largou a porta aberta, vou matar vocês Desculpa, foi ti Ó, tem câmera na garagem aí, viu, queridos Tem alguém na garagem não, né Tem uma câmera lá Tem ninguém não Tem uma câmera lá Tem ninguém não Tô levando, cara Tô levando, cara O drone na minha frente Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair Que o drone me viu Ah, ele me viu de novo, mano Que raiva desse drone O Paco, o cara ta quebrando a portinha lá Calma ai, calma ai, calma ai Eu estou na frente Matou alguém, matou ninguém Não Só pra fire ser, pessoal Tem aqui, tem aqui na escada Tem os led aqui em cima O buck ta lá na porta, lá no buraco No caminho O potinho, caralho Ele ta aqui, ele ta aqui na minha esquerda É, joga ai, pera ai Mano, mas que emocionada que deu Eu to até agora impressionado, velho Eu emocionei? Emocionei também, emocionei também Não, não Eu não emocionei com o Começou a gritar que nem louco ai Eu emocionei com a hora que o Duda foi jogar uma flash na cara do Nofaxo e o cara na frente dele Eu joguei não, mano, calma Ai, ai, não da pra emocionar também, né mano Tava na mão, tava na mãozinha Tudo emocionado, eu não vou estermite não, cansei Tava na mãozinha Tava, a flash tava, ainda bem Tava na mãozinha Tava na mãozinha Eu também emocionei Emocionou eu, emocionou o Nofaxo e emocionou o Duda Vocês tem que passar tranquilidade Não passar desespero Não, mas é que não da, ô Duda Não, foi essa que a gente ia mostrando ali Não tinha Nofax Não tinha Nofax Não, eu vou começar a jogar em silencio Eu vou começar a jogar em silencio Se a gente não falasse, olha pra porta, eu não ia olhar pra porta Mas olha pra um lugar que o Duda tá olhando Não faz O cara voltou, eu acho que vai ir pro Nofaxo O Nofaxo O Nofaxo tá emocionando de novo Pronto, não Eu não vou mais dar cal Eu não vou dar mais cal, sério Ontem já deu Eu prefiro que o Patife dê a cal no final Patife emociona Emociona, mas é mais tranquilo Não é não, Patife também já Não, mas o Patife é extremo Não, eu tô emocionada daquelas aí, nossa senhora Mas eu vou parar de dar cal Dá cal assim Dá cal na hora de trocar o tiro Vou parar de dar cal na hora de trocar tiro Vou dar cal só tipo assim, ah, o cara tá lá O cara tá no salão Se não fosse meu desespero ali, o cara teria matado os dois de Costa Ou não, não sei, não sei, porque a cal é foda também Eu fico puto com cal também Ele ia jogar essa flecha no Nofaxo Ele ia Eu tava segurando o botão, velho Tá por que eu segurei a flecha? Na hora que eu vi a porra do Negocinho de... como é que chama? Do Jaguar lá da armadilha dele Na hora que eu vi eu segurei a flecha Não vai dar em nada Ô Felipa, vem comigo aqui Felipa, sobe aqui comigo Eu tô com aquele medo clássico Quer abrir essa parede aqui, Felipinha? Ó o latido do cachorro do Driss, parece um chinho de pelúcia É o nenhum O meu nem late, velho Eu nem sei que latido que ele tem É o da... da... da Felipa Onde tá essa merda? Tá embaixo? Mas eles não ganharam embaixo? Tá embaixo A gente ganhou lá... Ah, é verdade, o Duda carregou porra Porra aí Gente, eu vou mutar então Não, deixa aí Felipinha, tá bonitinho Na direita ali Tá só o Jäger dentro do... 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 do cofre, mano A Chief, a Chief, a Chief, volta aqui, volta aqui Ô Felipa, Felipa, volta aqui, volta aqui Volta aqui, Felipa Abre aqui, abre aqui pra mim Por favor A caveira tá aqui, a caveira tá aqui, galera Puta, filha da puta, mano Tá naquela sala, ô Felipa Ah, mano Boa, boa, linda Da onde, Brizio? Sei lá, tomei 3 lugares de frente Quem tava na escada? Eu Ah, é você, tem um cara aí na esquerda da escada Ah, não, o cara me pegou da onde? Das costas? Ah, não, foi o mesmo, caramba É, aconteceu alguma coisa que... que eu Os cara cruzaram o tiro, tem um aí na tua esquerda, Felipa É, eles tão cruzando o tiro Meu Deus do céu, minha cachorra tá puxando tudo aqui, gente A gente não mata Mata essa porra, foda Dá uma bica Aí, Felipa, tem um aí, Felipa O outro tá do outro lado aí desse escudo Um no final do corredor e um dentro do objetivo Pronto, agora chega, aí o Drizio vai ficar em silêncio Mas tem como eu ir... não Não pergunta, que a gente não vai responder Não, não tô... ah Pronto, gente, minha cachorra puxou tudo aqui A culpa é sua, Drizio? Não, a culpa é minha? Não Não, não foi minha, eu levei um bocão, gente É, agora quem emocionou? A Felipa Não, eu emocionei, eu só levei um bocão Jogando muito mal, velho, nós tô jogando muito mal, sério Ah Hoje é um novo dia, um novo tempo que começou Bela Bela Cachorro da Akal melhor que o Duda Engraçado, na minha live Eu tô falando assim, o cachorro tá melhor Do que o Drizio Puta que pariu, ó como é que é engraçado isso Vai lá, Bela, vai Ô, tu não tem vinagre aí na tua casa, não? Por que vinagre? Não, tu enche assim uma cambuquinha com vinagre Enfia a cabeça do cachorro ali e afoga ele rapidinho Ele nem sente muito Não, tô com você, tô com você Não sei com vinagre com água, não Não, o vinagre é melhor porque já Não sente, tá? Desespera tanto, ele fica comendo o vinagre Já morre lá A parede foi reposada Que horror, né, velho Não, a gente tava brincando com o cachorro O Duda pica O Duda pica O Duda não vale o que come mesmo E aquela galera que cospe na boca do gato Não, o Duda deve ter feito coisa pior já Só que ninguém filmou O que é isso Ah, mano, agora eu tenho só 15 anos, né? Vocês nunca fizeram merda com 15 anos? Não nesse nível, né? Não nesse nível Nunca, nunca cuspei na boca de um gato não, querido Nunca cuspei na boca de um amigo Nunca cuspei na boca de ninguém, pra falar bem a verdade Ah, não sabe que é bom É meter a linha na boca dos meninos Ainda sabe que é bom Ó, onde tá o Drizzy e o Patif lá fora, ó Vambara, vambara, vambara Já pegamos já Acho que nasceu todo mundo Só isso aqui na frente, mano Não, vi rapel aqui, Drizzy Eu meto a LP Sai daí, Precioso Pariu, me fechou aqui, Precioso O Duda pode reclamar, parece uma velha, mano Ihhh Matei o MC Brinquedo Ih, matou o MC Brinquedo Eu matei o MC Hariel Ai, matei e morri Cair daqui, velho Alguém? Eu acho que o maluco tá... Ixi, o maluco dronou aí, não me viu Ué, mano? Nossa, se o cara viesse e matasse os dois, eu ia morrer de rir, velho Eu também Cair da puta, olha isso, mano Olha que arrombada Chega aí no fax, chega aí no fax Pô, pare que fosse por aí, mano Tem mais um aqui pela frente, viu Então tira aí Nossa Ah, mano, não acredito Pira da puta Ah, canale, velho Ah, no fax não dá um braço Eu achei que ele ia vir aqui Ele já é o Duda Pá de ver que assim, né, meu Ele joga uma burra É muita... É muita maldade Vocês são muito pau no pau Só tenho isso a dizer Pá Tiff, desliga aí Que agora eu fico meio descarado aí, Pá Tiff Ô, deixei vazar, Dudinha O no fax não para de rir, no fax Para de rir, no fax O no fax nunca trollou ninguém na vida Primeira vez, mano É muito boa É muito boa Agora não para mais Toda hora vai querer jogar câmera em alguém Descobriu a sensação Aí depois Aí depois a ala norte lá vai falar o quê? Ah, vai falar mal da gente É, porque nós somos os mostres É sempre assim, a gente é os bossados essa porra Os Bostola Os Bostola Engraçado que esse jogo explodiu no Brasil, né, mano? O Rambo? É, né, Pá Tiff Engraçado mesmo se for estourar aqui em cima O jogo estourou no Brasil, né? Uma maneira Contar, viu? Bom trabalho O contêiner geológico foi localizado Cozinha Eles fizeram esse favor para nós É, né? Será que eu consigo subir ali? Ó, a caveira tá no mesmo lugarzinho Sabe, Duda? É, filha da puta, né? Tá naqueles potezinhos lá Ô, desculpa Filha da fruta, né? Ó, meu Dani pegando o Grindr aqui Ó, Pati, olha só Quando ela grava não pode falar palavrão, viu? Opa É, não pode falar bagudinho de batom não, né? Seus cabeças de pinico Pá não da sua mãe, ó A Dona Estéria, ela fica bolada Dona Estéria A Dona Estéria A Dona Estéria é o melhor apelido que eu já vi pra mamãe A Dona Estéria, ela fica bolada com a nós, hein? É online Gente, não tem Blackbrew, sério? Não dá pra jogar com ele Blackbrew Vão nerfar ele Vão nerfar ele? Finalmente, né? Bicho forte pra caralho, mano Ah, já nerfaram, já não adiantou, velho Não, vou nerfar mais Vão deixar ele igual a Frost inutilizável Ah, eu prefiro Nossa, que bicho insuportável Tem Blackbrew no caminho Todo mundo tem que sair Porque o bicho é imortal, velho Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra A Dona Estéria A Dona Estéria Saiu daí? Sei lá que saiu Ah, saiu Eu morri, mano? Desceu todo o cuidador Eu perdi 50 de vida pra chegar aqui Como os caras não morreram? Deixa que o pai, Pacheco Ó, temo tomar É doc, é doc É doc, hein, rapaz Mas não matou Lione pronto Uhum Ô, Drizzy Peraí, só dá o prefire Só pro cara ficar com medinho Vai Essa... A parede tá reforçada, né? Tá, aqui não tá aberto Hum, mozão Eu tô com sono Ah, o cara deu um bocão Tá lá no final, atrás daquele escudo Mudou, Pacheco É doc É doc É doc Eita porra O cara me deu a boca na tua arma Que porra é? Esse cara falou um oi ali Mexe com a ideia aí, Pacheco Dá a volta Fudeu Ó, Patife Tá deitadinho Tá deitadinho Tá deitadinho Tá deitadinho Tá deitadinho Lá no final do corredor ali, ó Saiu, saiu, saiu Saiu, sai Saiu, sai Peraí Peraí Saiu No buraco aí não tem ninguém, Pacheco No buraco no corredor não tem ninguém Só que colocou a smoke no drone que a gente tinha Nossos aliados foram eliminados Nossos aliados foram eliminados Ó, Fax, você viu a diferença, né? Eles vieram e eles cobraram, não Viu as duas para eles Pacheco, então a gente tá ganhando tão fácil Deixando os caras fazer dois pontos assim Ó, não, Fax, você viu a diferença, né? O Pacheco não tentou jogar flash na cara de nenhum amigo É, mas não deu, né? Jogou flash no drone, só isso Eu joguei smoke pra enganar os caras Vamos fazer Agora a gente vai ganhar, gente É a última parte Vamos fazer um negócio Vamos jogar como um time agora Como a gente jogou aquelas partilhas lá Porque, entendeu? O mais importante é a união aqui Ah, vai depender, defender é easy peasy Olha só, hein Tá com a menos Pois é Mas tá com a menos também Não entendi Por que que a gente tá com a menos? Eu normalmente contabilizo sempre com a menos A única partida que ele tá positivo Ele quer ficar teando Mas eu, eu tô me desconsiderando Ah, ele tá carregandinho Agora que eu vi que é ele que vem primeiro É... É... Eu não tô falando por isso É... É a síndrome do carregado É... É... Tá certinho, ó Um, dois, três, quatro, pronto Tá falando por mim, porra Hum... Não, tudo bem do dia A gente já entendeu aí o seu sarcasmo Fica tranquilo O Pacheco não foi sarcasmo, não Seu lixo Só é, mano O que, o que, o que? Ele... O ratão entrou todo triste aí ontem Porra, boladão Porque o Duda ficou Duos canais falando com ele todo dia Dar uma bom dia, o caralho Porque queria a porra do Gears Daí o rato descolou o Gears pra ele Fazer dois dias que ele tava sem bom dia já, mano Caralho, Duda Sério? Caralho, Duda Caralho, Duda Que mancado Mas esses caras botando É... É... Escaram botando mó pilha aí, mano Essa porra, né Nada a ver Aí eu fui falar com o rato Ratão foi viajar pra São Paulo ontem Entrou no teste Pô, mano, vou viajar aqui Mostrou mó triste O rato foi falar comigo? Foda Ai... Ah, sério, gente? Eu não vi Eu tô varando a parede Olha a minha tela Pode olhar a minha tela Mano, o Drizzy voou aqui em mim, velho Pode... Juro porra Olha aí, ele olhou pra mim E mirou na minha cara A galera que tá na minha live Tá de pro, mano Mano, eu tô... Não dá pra contar as verdades aqui que você fica mad, né? Mano, eu tô varando a parede Mano, o Drizzy fez um... Ah, velho, eu tô varando a parede, mano Eu juro por Deus Beleza, Duginho, beleza Agora aproveita que você é o mochileiro aí E carrega só esse round Senão eu tô dando tudo Ô Drizzy, ô Drizzy Eu juro, velho Tá aqui, mano Eu tô varando a parede Eu tô cruzando a minha frente Eu nem te vi Você olhou pra minha cara Acompanhou a minha cabeça pela parede do dia Jamais, mano Você é louco Galera, só tem... Entra aqui, mano Ai, caralho, que susto Fecha a porta aí, fecha a porta aí Abre a porta aí Pô, não tem nenhuma câmera da Valk dando objetivo, mano Não Só fora Pior que esse objetivo ele é sem câmera Ó, tem cara na clara boia Do East A clara boia lá da cozinha, tem um cara Pegaram o cara que tava na janela? Peguei Ó, entrou no segundo andar, eles led e thermite Aonde que entrou? Entrou ali, a... Entrou no segundo andar, eles vão thermitar a parede lá do objetivo Lá na outra que ela apoia, ó Pô... Aí mesmo, pode ir Se você avançar aí, acho que você pega os dois de costas, Patico Eu tinha ouvido esse cara aqui Tem um Blackbird também Eu tô falando, esse lixo dessa classe tem que ser nerfado mesmo Vai tomar no cu Ele tá aí dentro, Blackbird Puta mãe, olha esse, olha esse Agora que tem cara aí Dá três bocão no filha da puta, ele não morre, mano Vai, aproveita e tem que levar pra trás um pouquinho Agora ele já voltou, ele sabe que você vai aí Tô 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 curtinho Vai no cu, velho Nossa, que raiva desse cara, na moral Tô Ele não morreu ali? Não Ah, aqui em cima, mano Como é que tá esse filho da puta, velho? Toda hora me mata Tá aqui atrás, velho Tá atrás do objetivo com o Thermite Tá aí, tá aí na esquerda, Filipa Olha aí Derrubou esse arrombado? Pô, Filipeta Porra Que pariu, velho O outro também tá? Ó, esse outro tá lá no corredor No corredor atrás É, o outro tá lá no corredor Aí mesmo, Norfolk Onde o Norfolk tá mirando? Mas continua olhando ali, Filipa É, marcou um cada ponto e pronto Você fica deitado, você vê o pé dele, Norfolk Se ele ia passar aí Mas aí ou o Patife Olha, quebraram a minha câmera do corredor aí, hein? Patife Estão quebrando, quebraram a parede, quebraram a parede Na sua direita, Norfolk, escreveu Na esquerda, Norfolk subiu já Vai saindo por aí, olhando pra direita Pega ele por trás Aqui? Tá pra cá? Vai ter que puxar, não dá tempo pra dar volta Aí, 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 aí Tá lá, tá lá, tá lá no fogo No buraco, no termite Aqui, no buraco, aqui na parede Não dá não Não, não Caralho, gente Deixou os caras empatar Agora tem desempate Eu vou não acreditar, velho Vai, vamos jogar certo Aqui, vamos, gente Vamos, vamos, vamos Pô, Dudinha, mata eu não, Dudinha Deixa eu ganhar a partida aí Que? Pode ganhar, mano Quero ganhar, velho Eu só queria acabar essa porra logo Puta, começou a defender Também, mano Puta que não acredito Tá louco pra acabar essa partidinha aqui Pra ir pra próxima O Juninho tá aí, mãe? Quem é Juninho? Vou ouvir a porta Deve tu ouvir ou vou, Felipe? Não sei Onde é que ele foi? Não sei, aqui ele não tá Eu vou cumprir Vou cumprir Eu vou cumprir O drone que eu digo Achei um contêiner biológico Vou botar um drone aqui, né? 10 segundos. Galera, tá sem reforçar aqui. Não, Felipe, não, Felipe. Fechei em cima. Ah, outro. Tá mal. Comigo. Os inimigos localizaram o contêmio biológico. Tá tudo aberto, hein, mano. Não sei... Eu ia fechar, mas pode ser que passou. Calma! Calma, só tô avisando. Vou botar a câmera no objetivo. Ó, tem um drone no caminho de rato. Tem câmera na garagem lá. Tem drone no caminho de rato, mano. Buraco na garagem. Ah, ninguém tem ninguém. Caminho de rato, Blackbeard. Entrou, tá mirando. Tá mirando, no Fax. Tá mirando, no Fax. Tá mirando, no Fax. Blackbeard, no Fax. Blackbeard, não dá pra ter de frente, não. Se ele mirar antes em você, ele te mata. Olha, ele tá lá naquele cantinho, naquele fundo. Aviso ele entrar, ó, potinho. Ih, pegou minha câmera. E drone na garagem. Tá caralho no Fax, espera. Ó, a garagem, a garagem tá vindo um. Pô, tem que ir fechar essa porta, né? Caralho, ele aqui, ele perdeu toda a minha câmera, velho. Já tem um avançado garagem aqui. Já tem um avançado garagem, mas... É, tem um avançado garagem. O Buck também tá lá, atrás da Véa Branca. É, aqui na recepção, Petit. Peguei ele no caminho de minhoca? Eu tô olhando a entrada aqui. Botaram o Claymore, botaram o Claymore ali. Droneou. Ah, merda. Perdi o termite. Caralho. Não dá pra passar aqui? Peguei o BlackBed. Boa. Ah, merda. Drizzy, me cura aí, velho. Mano, mas você olha onde você tá precisando. Não sei, mano. Da onde, não pá? Da onde, da onde? Eu tô com o cara aqui. Não, aqui, dentro. Ele tá dentro? Eu e ele tá aí, velho. Ah, tinha um Claymore. Ah, só Claymore que eu tava procurando. Drizzy, tô parado. Me levanta aí, pelo amor de Deus. Acabou. Drizzy, me dá um teco aí, velho. Acabou, mano. Quem que é? É o Sledge. Sledge. Só porque eu falei que eu nunca tinha caído na Claymore, hoje eu caí na Claymore. Never, same, never. Já dizia o Super Justin. Aqui, tá aqui em cima, tá aqui em cima, tá aqui na sala da cozinha. Tava deitadinho aqui, filha da puta. Nossa, olha, velho. Boa, clã, boa. Vamos atacar devagarzinho, queridos. Sem burrar o Dicis. É, vai ser lá embaixo. Então, vamos que vamos. Vou rushar de Ashe loucamente, pode? Sim, então eu sei. Hum, não, 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 não. Vem garage comigo, pode? Não tem problema. Eu tô sem, eu tô sem ACOG. Eu não queria ir. Garage, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, bem, bem. Tá nascendo o Beco? Eu não sei que eu posso entrar. 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 Eu não sei que eu posso entrar ali, hein, velho. Melhor, hein. Vai, como? É aqui embaixo. É aqui embaixo. Ai. Vamos ao lugar, guys. Vamos que vamos. Ó, tem caveiro. Provavelmente vai ter uma lá por cima. Cuidado, Dudinho. Tá. Eu vou pelo Beco. Vou tentar abrir aqueles dois... Inserção em 10 segundos. Caveiro tava indo ao garagem. A caveira subiu. Subiu a escada aqui. Ah, fodeu. Eu acho que é pra falar uma coisa e fazer outra, né, mano? Suba da garagem? Galagem é vida no fax. Quem vai dronar? Você é drona, Drizzy? Drona lá, porque o meu é Twitch, mano. Pode ser o último aí lá pra frente. I'm droning, droning. Olha o cantinho da direita aqui pro meu. Tá. O cantinho da direita, ninguém. Carro preto, ninguém. Carro forte, ninguém. Subindo, ninguém. Porta fechada. Parede fortificada. Porta da escada aberta. A porta da esquerda tá aberta. Tá. Cuidado, eu tô gravando. Ih, esse porrão era, gente. Porta da esquerda aberta, porém, ninguém vindo de cima. Ó, quebra aqui, ó. Tô parecendo rir. Tem um cara na frente da escada aí, o Doc. Cuidado, Filipinha. Cuidado, Filipinha. Tem cara aí. Não é assim, não. Tipo, ele tá bem de frente pra porta? Não, ele passou. Ele passou pela frente da porta. Ele foi lá pro lado pra entrar o local. Você perdeu o drone? Não, o drone tá pra fora aí. Eu consigo drone de novo, né? Se ele tiver na frente da porta, me avisa. Se ele tiver na frente da porta, eu vou ver se você consegue marcar ele. A hora que você for marcar, me avisa que eu varo. Ó, ele tá atrás do computador, dirige. Ele destruiu o meu drone. Atrás do computador. Sabe o computador? CPU lá. Tá lá. Ai. A caveira tava por cima, hein. Ai, tava. Pois é. Matou, Drizzy? Não. Fiquei esse tanto cuidado pra não fazer esse banho. Aqui, Filip. Aqui, peguei. Peguei, peguei. Peguei, tô vivo. Peguei. Toma na sua, Drizzy. Matei o doc. Matei o doc, Drizzy. Pode ir. Tomei do cofre. Tomei do cofre, do cofre, do cofre, do cofre, do cofre. Do cofre, do cofre. Sai da direita ali. Direita do cofre. Ô, Drizzy, na direita aí. Aí mesmo, no fax. Foi aí que ele me pegou. Eu vi o do. Peguei, peguei. Pô. É a cabela. Esse último do ar tá dando o objetivo, mano. Ah, não. É o Bench dentro do objetivo. Esse mesmo. É nóis. É nóis. É só jogar direitinho. Alianos eliminaram as forças inimigas. Amar que é nóis. Deixa o like aí na ranca de esquina. Beijo. Ui. E aí